Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A reforma da Previdência foi um dos temas discutidos durante um almoço que reuniu o presidente Michel Temer e parlamentares em Brasília. O presidente disse que o projeto apresentado pelo governo não retira direitos dos mais pobres, além de combater as desigualdades do atual sistema de aposentadorias. Eu também não preciso me deter na história da importância da Previdência Social, porque é quase fechar um ciclo de reformas no nosso país, mas indispensável para este fechamento. E, diferentemente do que se alardeia muitas vezes, este não é uma reforma em desfavor dos mais carentes. Pode, sim, atingir, como atingirá, privilégios para manter igualdade, mas é em benefício da sociedade brasileira. Essa reforma não é do governo, não é minha, não é do Congresso, mas é do país. E por isso que é fundamental, e as palavras todas que aqui foram ditas, revelaram a importância da reforma da Previdência. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, apresentou resultados do programa Brasil Eficiente, que tem como objetivo reduzir a burocracia dos processos públicos, gerar economia, evitar fraudes e melhorar a prestação de serviços para os cidadãos. Menos documentos, menos filas e menos tempo gasto na hora de solicitar um documento. Para isso, o governo está investindo na informatização dos serviços prestados aos brasileiros. O que vai agilizar o trabalho, diminuir custos e evitar fraudes. Essas são as metas do programa Brasil Eficiente, lançado em março deste ano, para desburocratizar os serviços aos cidadãos. O balanço apresentado pela Casa Civil mostra que das 222 iniciativas para desburocratização, 42 já foram concluídas. A partir de dezembro, essas medidas começam a ser percebidas pela população, como por exemplo, na hora de solicitar o passaporte. Não será mais necessário apresentar os comprovantes de quitação do serviço militar, de votação e de pagamento de taxas na hora de fazer o documento. Essas informações vão estar disponíveis no banco de dados do governo federal, que agora passa por um processo de integração. Na área de saúde, médicos, pacientes e gestores passam a contar com ferramentas online, que vão trazer mais eficiência ao serviço. O prontuário eletrônico do cidadão já está disponível em mais de 7.700 unidades básicas de saúde de cerca de 2.300 municípios. O prontuário de 30 milhões de usuários podem ser acessados em qualquer unidade do SUS do país. Já na área de educação, a meta é levar internet de alta velocidade para quase 22.500 escolas e atender mais de 11 milhões de estudantes. O governo atua para levar banda larga para todas as regiões do país a partir do ano que vem. Lançamos um satélite há pouco tempo que vai levar o sinal da internet a todo o território nacional. Então, este é um problema que o governo também se preocupou, daí porque nós temos a meta é nós termos o satélite podendo transmitir os dados no curso do ano de 2018. O ministro Eliseu Padilha falou também do empenho do governo para aprovação da reforma da Previdência. Se não houver reforma da Previdência, no ano de 2024, que é daqui seis anos, todo o orçamento da República só paga. Folha de pagamento, Previdência, Saúde e Educação. Portanto, é uma reforma absolutamente indispensável. E não para o governo Temer, vamos deixar muito claro, para o Brasil. O Brasil, o João, a Maria, o José, que querem ter a certeza que vão receber a sua aposentadoria, terão que ajudar o Brasil a fazer a sua reforma agora, porque senão vai acontecer uma reforma como acabou acontecendo na Grécia e em Portugal, em que parte do valor das aposentadorias teve que custear o sistema. Nós não queremos que o Brasil chegue a tanto. Em dezembro, a bandeira tarifária de energia elétrica será vermelha, patamar 1, ou seja, mais barata do que em novembro, quando foi adotado o patamar 2. Mesmo assim, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, alerta os consumidores sobre a importância de economizar energia, já que os reservatórios de água do país estão abaixo do nível ideal. A meta é combater o desperdício. O Anília se mudou para essa casa há sete anos, e logo no primeiro mês de residência no local, veio o susto com a conta de luz. Já estava com a casa construída, comprei quatro ar-condicionado. Feliz da vida, que ia acabar com o calorão, só que ao acabar com o calorão, minha conta passou de duzentos e poucos reais na época para mil e quinhentos, então foi um susto. Depois disso, ela e a família resolveram mudar radicalmente os hábitos em casa. Uma das medidas foi a instalação de um sistema de aquecimento e geração de energia solar. Mas outras pequenas mudanças no dia a dia fizeram a diferença no bolso. Primeiro, lavar a roupa em um único dia, passá-la também em um único dia. Evitar sair do quarto, deixar a luz acesa. No mês de dezembro, a Onília e todos os consumidores devem pagar mais barato na conta da energia elétrica. Isso porque a ANEL mudou a bandeira tarifária para vermelha patamar 1. No mês passado, estava no patamar 2. Agora o quilowatt-hora está mais barato porque a situação nas usinas hidrelétricas melhorou. Com essas bandeiras tarifárias, fica claro para o consumidor que ele está pagando mais caro por causa da seca, por causa dos reservatórios com nível muito baixo. Antigamente, isso não aparecia, simplesmente crescia o valor da tarifa e o consumidor não sabia exatamente por quê. Mas mesmo com a melhora na bandeira tarifária, os consumidores precisam continuar atentos e adotando medidas de economia. A regra é sempre economizar energia, sempre aquelas tarefas básicas, aqueles procedimentos básicos, trocar as lâmpadas antigas, incandescentes, usar menos o chuveiro elétrico, usar menos o ferro de passar roupa. Até alguns equipamentos, como por exemplo, um secador de cabelo, isso gasta muita energia. Então, use o mínimo possível, de preferência não use, certo? Para economizar energia. Municípios do estado de São Paulo vão começar agora em dezembro o desligamento do sinal analógico de televisão. Desde o início da operação do sinal digital, cerca de 60 milhões de pessoas já foram beneficiadas com maior qualidade de som e de imagem. O desligamento do sinal analógico vai acontecer em 113 cidades nas regiões de Campinas, Santos e Vale do Paraíba até o dia 17 de janeiro. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, uma segunda etapa, prevista para iniciar em 31 de janeiro, inclui as cidades de Franca, Ribeirão Preto e mais 43 municípios nos arredores dessas cidades. O Brasil está dando um exemplo de eficiência, um exemplo de parceria das empresas de rádio difusão com as empresas de telecomunicações, em parceria com o governo. Quem ganha é a sociedade, o consumidor, que passa a ter uma imagem de mais qualidade. A migração para o sistema digital vai continuar em 2018. Até agora, o sinal digital já foi implantado em 193 municípios brasileiros, beneficiando cerca de 60 milhões de pessoas. O presidente da Anatel explica que a digitalização da TV aberta não só permite uma maior qualidade de som e imagem, como amplia a disponibilidade do serviço de telefonia e internet de quarta geração no país. Eliminar interferências, mitigar rádio interferências e com isso o usuário, que é o mais importante nesse elo todo, ele poder ter, ao usar um celular, uma frequência nobre, que é a frequência de 700 MHz, que melhora bastante a velocidade do acesso à internet pelos celulares. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.